Música Tudo que nos move, tudo que tá no nosso sangue, no ritmo, né, que é o ritmo do coração e tal. Então a gente busca unir as coisas e mostrar a nossa brasilidade, vamos colocar assim, através da música, no ritmo de lá. Música Tem um lugar que ninguém queria estar aqui e hoje em dia as atenções estão voltadas pra cá. Música O vídeo agora é só festa, mas tem cultura, tem talento. Eu faço parte disso, a gente quer levar nossa mensagem pro mundo inteiro. Música Música A favela sempre se, o pessoal se remete a isso, aqui a favela, o tráfico e tudo mais, sendo que não é só isso e a gente tá provando isso com a música. Também sai trabalho artístico, sai muitas coisas que a gente tem que dar essa credibilidade. A gente tá tentando fazer isso com a nossa música. Música 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 Música